O seu pai é maluco. Por que o senhor acha que eu ia me meter a ajudar o cara que sumiu com meu pai? Ah, Guel, já te expliquei mil vezes que eu não tenho nada a ver com essa história? Se não tem nada a ver com essa história, é porque nunca conseguiu provar isso pra minha mãe. Eu não quero discutir esse assunto agora, entendeu? Ô, Guel, me ouve, meu filho. Eu só tô te fazendo essa proposta porque a minha filha parece que gosta um pouco de você. Eu não tô te pedindo pra namorar nem pra casar com ela, não. Eu tô só pedindo a você que pra você fazer o possível pra que ela se afaste, ela se separe daquele marido pavoroso que ela tem, entendeu? Ô, meu São Sinfrônio, eu sei que eu tô pedindo uma coisa horrível, mas é que a minha filha é tão infeliz. E aquele desgraçado não presta. E o senhor sabe disso melhor do que eu. O senhor tá falando com quem? Com o São Sinfrônio. Você não conhece. Ô, Guel, pensa no que eu te propus, meu filho. Olha, eu sei, a Fefei às vezes parece enfesadazinha, temperamental, mas no fundo, ela é um doce de menino. Mas essa é a proposta mais suja que eu já recebi em toda a minha vida, sabia? E é a proposta mais suja que eu já fiz na minha vida. Mas São Sinfrônio testemunha de que este é um caso de extrema necessidade, Guel. E escuta aqui, o senhor Aparício Varelona, o senhor perdeu o seu domingo e me fez perder o meu. Eu já aceitei muito trambique, muitos e muitos cambalachos, mas deste eu estou fora. Guel, reflete. Fora! Reflete. Guel, o que foi? Guel, o que foi? Um pai querendo arranjar homem pra filha. Não, não, e depois dizem que gente pobre é que é sem vergonha. Deixa ele, deixa ele ir embora. E agora entra aqui, a conversa, agora é com nós dois, seu pipi. Eta! Vamos cantar, vamos cantar, galera! Vem! 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 Se o Romerito acertar essa bola, eu tomo frito! Vem! 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 A senhora não pode ir entrando dentro da minha casa e me tratando dessa maneira. E de que maneira tu queres que te trate? Estou aqui para defender a felicidade do meu filho. Eu sei que ele jamais poderia ser feliz vivendo ao lado de la sobrina do maldito Aparicio Varela. Olha aqui, minha senhora. A senhora está muito enganada a respeito do meu tio. Não, que não estou enganada. Hace muito mais de 15 anos que eu sei muito bem quem é o teu tio. Não te quero junto de meu filho. Não quero. Olha, minha senhora. Não quero. É o seguinte, a senhora está perdendo seu tempo porque eu não tenho mais nada com seu filho. Mas como não o tens? Ele está enamorado de ti? Não menta para uma mãe, hein? Olha, dona Donça, se o seu filho está apaixonado por mim, o problema é dele. Acontece que eu não estou apaixonada por ele. Mas como não estás? Não estou. Está me entendendo? Não estou. Graças a Deus, eu estou livre de novo. Meu santo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Espera aí, esse homem. Olha o senhor aí, espera um pouquinho aí. É o senhor, se espera aí. Eu não conheço o senhor. Ei. Por favor. Só um segundinho, por favor. Só um segundinho, por favor. Você é meu pai? Você é meu pai? Eu não conheço o senhor. Eu não conheço o senhor. Eu não conheço o senhor. Eu não conheço o senhor.